Doutor Pedro Marques, houve então registro nesta terça-feira para uma conferência de imprensa promovida por Augusto Barros, Presidente da Junta de Freguesia de São João Batista, disse este autarca que, por iniciativa própria, colocou um ponto final na sua ligação enquanto membro dos independentes, isto tendo em vista a preparação para as próximas autárquicas, uma vez que garantiu continuar como membro da Assembleia Municipal, como membro da bancada dos independentes. Pergunto-lhe, apanhado de surpresa com esta decisão de Augusto Barros? Boa noite, Luciano. Olha, eu acabei de ouvir, através da gravação que vocês fizeram, parte da gravação, daquilo que vocês têm, a conferência de imprensa do Sr. Augusto. Em parte fiquei surpreendido, em parte não fiquei com toda a franqueza. E quero dizer-te o que eu ouvi o seguinte, o Sr. Augusto, em dezembro, antes da Assembleia Municipal de dezembro, contactou-me, eu também estava em tomar naquele dia, e eu disse-lhe que no dia seguinte, a primeira coisa que fazia quando chegasse a tomar é falar com ele, e assim fiz. Porque ele disse que havia rumores de que nós queríamos correr com ele, foi sim uma das palavras que ele utilizou. Eu disse que sempre tratámos todos os assuntos com frontalidade, com muita seriedade, e que isso era completamente falso. E era, como é óbvio. Tanto mais que a primeira reunião que tivemos para definir listas com vistas à lei das eleições autárquicas foi em janeiro. E a primeira decisão que tomámos foi de que os nossos presidentes de junta seriam recandidatados, com exceção de Alva Ibera, que tinha dito que não concorreria, que sairia, que não iria mais às eleições. E por isso, quando fizemos a conferência de imprensa, que os senhores lembram-se para apresentar, eu ia dizer que era candidato, que o João Simões era candidato à Assembleia Municipal, e que os nossos presidentes de junta eram candidatos, e o senhor Vasconcelos era candidato à Santa Maria. E ele tem presente, porque era isso. O que ele também diz, e fala de meios e tudo mais, e portanto se fala de meios e o senhor sabe o que é que se passou, ele comete ali alguns erros, por assim dizer. Um deles é quando ele diz que não falámos com ele e que tentámos impor fosse o que fosse. Não foi assim. Quando o grupo decidiu que ele, que se houvesse agregação, o candidato seria o senhor Vasconcelos e que o senhor Augusto contaríamos com ele na lista, eu falei com o senhor Augusto e disse isso mesmo. E na altura o que o senhor Augusto me disse foi que iria pensar e que ou aceitaria ou até poderia acabar o mandato e ir à vida dele. Como ele disse que aceitava as coisas, eu fui, com mais o senhor Vasconcelos, fomos falar duas vezes com ele. Inclusivamente, uma das vezes, o senhor Vasconcelos ficou com ele, a falar com ele. Mas, se quiser, até nas conversas que houve, até ficou esclarecido que, sendo a sede da junta em Santa Maria, o senhor Augusto manter-se-ia depois, como na altura o que foi falado foi ser a segunda lista, manter-se-ia em São João Batista e atenderia às professoras de Batista. Mais, o próprio senhor Vasconcelos disse-lhe a ele, e à minha frente, que, caso o grupo até entendesse que seria preferido para o grupo ser ele o candidato, eu não teria problemas em ser o segundo senhor Augusto. Portanto, as coisas foram assim tratadas, não foram tratadas da maneira que o senhor Augusto diz. E, portanto, nós, neste momento, percebemos a posição do senhor Augusto, entendemos-la, mais nos independentes de Porto Mar, as pessoas entram e saem, se quiserem, ninguém é obrigado a fazer parte, e as pessoas são aceitas, se forem pessoas idóneas, pessoas corretas e pessoas com valor, porque é que não viemos aceitar no grupo? Aceitamos. Mas não é obrigatório fazer parte da associação para ser candidato, até porque são duas realidades diferentes, como sabem. E, portanto, o senhor Augusto tem toda liberdade de fazer o que entende. Não tem, e, obviamente, o que merece a nossa censura é se faltar à verdade. Por outro lado, nós não divulgamos meios privados. Mas os meios que foram, foram. Tudo bem. E o que eu posso dizer é que o último e-mail que mandámos, a 15 de fevereiro, ouvimos que havíamos boados, que haveria outros grupos a tentar conquistar o senhor Augusto para o seu lado, nós dissemos não queitarmos nisso, e que, como sempre, não havendo agregação, seria o nosso candidato em São João. E ele também sabia que havendo agregação não seria ele o candidato. Isso foi dito por mim, e, pois, por isso é que falámos os três, eu, ele e o senhor Vaz Goncelos, por duas vezes, em conjunto. Já agora, aquilo que está a dizer é que houve uma altura em que Augusto Lopes, sabendo que não era o candidato, se houvesse agregação, aceitou na mesma continuidade. Ele disse-me, ele disse-nos a nós, e por isso é que falámos os três, disse-nos a nós, que, a partir de, pronto, embora depois, embora depois, quase diria, no dia seguinte, tenha chamado e tenha dito, isto não é assim, tal, tal, não pode ser assim, pronto, lá tens os argumentos dele. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas, ainda houve uma outra vez em que eu, com o senhor Alexandre Lopes, que é Presidente da Saúde Geral da Associação, fomos falar também com ele. Portanto, agora, o senhor Augusto sabe que no dia 22 de Fevereiro, quando ele mandou um e-mail a desligar-se, eu fui até com ele, o senhor Alexandre Lopes recebeu o e-mail por telemóvel e mandou-me um e-mail, caminhou-me um e-mail, estava em viagem, estava fora, mas recebeu, mandou-me, eu vi o e-mail e fui até com o senhor Augusto, liguei para o senhor Augusto e, às duas e meia da tarde, fui ter a Junta da Saúde Geral com ele. Tivemos a conversar. E, portanto, aí, nesse dia, ele disse que iria sair, que iria embora, que não sabia o que ia fazer, mas, possivelmente, acabava o mandato e, para nós, com toda a franqueza, tínhamos um compromisso excepcional com o senhor Augusto. Esse compromisso da Junta da Saúde Geral dizia para manter até ao fim, como é óbvio. Nós não somos pessoas de duas caras, somos pessoas de uma só palavra e, portanto, o senhor Augusto foi o nosso candidato e, portanto, vai ser o nosso candidato até ao fim, a não ser que ele não queira. E, portanto, se ele se mantém na Junta Freguesia e se mantém no grupo na Assembleia Municipal, obviamente, tem todo o nosso apoio. Agora, as coisas serão diferentes se ele tomar outras atitudes, como é óbvio. Já reparou? A minha conversa hoje aqui, sobre vocês, nunca falámos deste assunto, como é óbvio, em consequência da conferência de imprensa. E aquilo que eu questiono é porque uma conferência de imprensa agora, quando ele há um mês atrás quase, vai fazer sexta-feira um mês, mandou o mail a desvincular-se, porque agora, a semana passada, mandou outro a desvincular-se. Já tinha dito aquilo, para nós estava claro. Uma coisa é ele desvincular-se da Associação dos Independentes de Porto Mar, como membro da Associação dos Independentes de Porto Mar, outra coisa é ele manter-se como Presidente da Junta e com o apoio dos Independentes na Junta Freguesia. Até porque ele sabe tão bem que outros membros da Junta Freguesia e da Assembleia Freguesia estão connosco e farão parte da lista à Freguesia urbana. Ele sabe disso. E, portanto, o que eu espero contra a franqueza é que, depois desta atitude dele, ele continua a fazer o mandato até ao fim, cumpre a sua obrigação e, depois, obviamente, que irá à sua vida, mas pode sempre, se quiser. Até pelos princípios, tem que colaborar connosco. Ele só não colaborará connosco porque não quer. E eu até, desculpa, até se entende, ele era Presidente da Junta e queria continuar, com certeza, a ser o líder da Junta da Freguesia. Mas as coisas foram discutidas pelo grupo que a Assembleia Geral ficou cedido. Foi algo que foi consensual entre nós e, portanto, falámos com ele, ou frontalidade. Ou seja, nós não tomámos uma atitude que não tivéssemos transmitido. E essa decisão foi tomada, posteriormente, à Conferência de Imprensa, como sabe. E ele, por isso, foi à Conferência de Imprensa, quando nós, hoje, acabamos a saber do Acordo Milão Constitucional relativamente à questão das freguesias por causa dos Açores. E, portanto, penso que o Tribunal Constitucional não declarará inconstitucional e, portanto, que a agregação será uma realidade. Mas o que nós dissemos sempre foi, não havendo agregação, ele será o candidato a São João e o Sr. Vasconcelos a Santa Maria. Havendo agregação, o candidato a Sr. Vasconcelos, Santa Maria, e ele seria o segundo da lista. Ele não quis e, portanto, a lista já está a ser formada com outras pessoas e tudo mais. está praticamente concluída e, portanto, nós seguiremos o nosso caminho e ele é livre de seguir o dele. Agora, não vale a pena ele dramatizar as coisas nem, efetivamente, deturpar as coisas. A realidade foi esta, os factos são estes. E, portanto, nós esperamos que, tal como nós, cumpriremos o nosso compromisso até ao fim, que ele cumpra o compromisso que tem connosco até ao fim. É isso. Agora, rumores há que ele poderá ir na outra lista e tudo mais. Ficaria desiludido com isso? Eu ficaria, não ficaria desiludido, não. Eu acho que se isso acontecer, digo com toda a franqueza, e digo muito cá dentro, eu acho que quem sofrerá mais com isso será o senhor Augusto, porque acho que não dignificará. Eu acho que as pessoas não podem, por razões muitas vezes, que não são de interesse da comunidade, tomar atitudes de mudar de camisola como quem muda de camisa todos os dias. Eu acho que isso não faz sentido. E acho que o mal da política muitas vezes é isso. E, portanto, obviamente que a gente compreende o sentimento dele, mas ele sabe que teve sempre o nosso apoio. Ele sabe que há quatro anos, quando o convidámos, havia muita gente que discordou, havia muita gente que dizia, mas, quer dizer, e nós há quatro anos, e para fazer isso, o senhor Batista, entendemos pela experiência dele, era a pessoa certa, e foi. E até agora, temos feito o trabalho de colaboração. Ele não pode, também, nunca negar o apoio, quer institucional, quer político, quer do dia-a-dia, do trabalho dele, quando ele bate à porta, estamos sempre disponíveis, sempre tivemos, e continuaremos a estar. Porque uma coisa, como ele disse, é a Associação dos Independentes para tomar, e ele sair da Associação dos Independentes para tomar. Outra coisa é o compromisso institucional e político que temos com o relacionamento à Junta de São João Batista. Aí mantemos, aí conta a população. E o senhor Augusto e todos os membros dos Independentes na Junta da Freguesia e na Ação da Freguesia são instrumentais no que se refere a satisfazer as necessidades e os assentos da população. E, portanto, nessa matéria, o que conta a população que está em primeiro lugar, e, portanto, nessa medida, nós estaremos solidários até ao fim. A não ser que ele quebre esse compromisso. Até agora, não. O que quebrou foi relativamente à Associação dos Independentes para tomar. O Comício Institucional em relação à Junta da Freguesia não quebrou. E como o que importa aí, e portará sempre, estará sempre em primeiro lugar, é o interesse da população e o serviço da população, estaremos com ele até ao fim, se ele assim o entender. A Cata da Freguesia A Cata da Freguesia A Cata da Freguesia O contrário A Cata da Freguesia O que é assim oię